Uma casa de concepção contemporânea, uma volumetria bem definida e planos de vidro também bem definidos, de maneira que o dentro e o fora se integram o tempo todo. Um projeto com uma característica muito peculiar, porque no fundo uma mata de preservação permanente e na frente uma mangueira frondosa de mais de 30 anos. O que foi concebido foi uma casa em dois pavimentos, onde no térreo manteve-se a área de lazer e de serviços, em cima os dormitórios, são três suítes, e todos eles com vista para essas áreas verdes, tanto na frente quanto no fundo do lote. A casa, a área de lazer dela é composta por essa cozinha que está ligada à churrasqueira, então é uma parede que divide, então fica tudo muito prático. Os utensílios são os mesmos, a acessibilidade é a mesma. E do lado oposto eu tenho uma sauna, uma pequena sala de descanso. A piscina também é um ponto interessante, porque ela está praticamente encostada no fundo do lote e ela foi toda executada em um mosaico de vidro, vidrotil, em um tom verde que integra com o gramado e integra com a mata do fundo. Ela tem bordas em todo o seu contorno, infinitas, de maneira que a grama se aproxima muito da água e forma uma coisa com uma coloração só. Primou-se pela utilização de pedra, madeira em alguns detalhes e texturas também que valorizassem e fizessem uma integração com esse verde. Toda a área social da casa está integrada num piso único, sem desníveis, que é uma característica bem legal do projeto, que é um piso único que soma 150 metros quadrados. O estar tem 10 por 5, a varanda tem 10 por 5 e o solar, onde a piscina também tem 10 por 5. E tudo é um piso único feito em travertino romano. O maior plano de vidro é o plano da sala, onde eu tenho o pé direito duplo. É uma sala ensolada, mas confortavelmente gostosa. E o sol da tarde é o sol do fundo, onde estão os dormitórios e as aberturas são menores. Tanto nas duas suítes foram feitas de uma maneira bem cuidadosa, pequenas, de maneira que eu pudesse olhar essa mata dos dormitórios, mas sem ter necessariamente uma incidência de sol e um calor que me incomodasse. E também existe toda uma preocupação em ter essa circulação e essa ventilação cruzada em todos os cômodos da casa. Tudo está muito próximo. A unificação do piso desses ambientes todos e essas aberturas cuidadosamente projetadas para que eu tivesse uma luz e uma visibilidade do verde de uma maneira adequada. Isso é legal.